E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a CyberFuge agora. Vamos lá! Ready? É up to you! Aqui vai nada! Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! É time para mudar! É up to you! Oh, eu acho que tem um lote de morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Be on full guard. X, zero. Axel is in your hands. I know. Ok, everybody, let's go. Let's get this fight over and done with. Now that's the X I used to know. I don't want to fight. But we must hurry. I can't allow them to claim any more victims. Got it. You do as you please. Let's get moving. Ready, Axel? Um, yeah. Just hold out a little more, Red. I'll be there to put an end to this. Um, let's try to go and cover all of them for the powerpulls. I can't let the powerpulls. They'll try to hang out of them for the powerpulls to be. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.